Olá, sou Melissa, sou integrante do Parlamento Jovem do Polo Sudoeste em Itaú de Minas. É de extrema importância que nós jovens sejamos educados politicamente. Futuramente, presidentes e deputados novos virão, e a participação dos jovens será de alta importância, pois somos nós que iremos votar e analisar a cerca de suas ideias.